O assalto com refém a uma residência está acontecendo aqui no bairro Teixeirão, aqui na rua João Levi, próximo a José Vieira Caúla, setor leste da capital. Várias polícias militares estão aqui, várias guarnições da polícia militar estão aqui. Agora também chegou o negociador da polícia militar, capitão Amorim, que está conversando com o suspeito identificado como sendo João Gustavo, de 32 anos de idade, que já tem passagem pelo sistema prisional por assalto, artigo 157 do Código Penal Brasileiro. E agora eu fui comunicado de que o João, o suspeito, que está com o revólver na mira da cabeça de uma mulher e também do filho de aproximadamente dois meses de nascido, ele só vai se entregar com a presença de um repórter de alguma emissora de TV. E o capitão Amorim agora está solicitando a minha presença para que eu se faça presente, então, para que o João, o suspeito de assalto, possa então possivelmente se entregar. Vem comigo! Pois é, acabei de retornar através da solicitação do suspeito que está dentro de um apartamento aqui nesta residência, mantendo como refém uma mulher e também a filhinha de apenas dois meses de nascido. Ele está inconformado, está bastante revoltado, não se sabe se está sob o efeito de algum entorpecente, algum objetivo, alguma coisa química, mas ele já pediu a presença também do seu advogado e nós saímos agora a pedido do negociador, o capitão Amorim, pois corre o risco dele trocar tiros com a polícia. Afinal, ele acabou disparando duas vezes, isso mesmo, acabou disparando duas vezes, então estamos tomando distância. Local muito quente lá, eu me apresentei para ele, conversei com ele distante, cerca de 10 metros, capitão Amorim do meu lado, mas ele pediu mais um tempo para poder se entregar. Este assalto com refém já passa de duas horas, capitão Amorim tentando negociar com ele. Como dá para ver, várias pessoas aqui no bairro Teixeirão, várias pessoas que estão aqui também presenciando este ato ilícito que acontece aqui no setor leste da capital. Vamos aguardar e logo mais traremos o final. Esperamos que seja um desfecho favorável para ambos, tanto para as vítimas como também para o suspeito. Neste momento, o João Gustavo acaba de se entregar para a polícia com a presença do advogado, vários populares aplaudindo. Vem para cá, Jorge Ferreira, olha só, está sendo colocado agora o João Gustavo dentro do camburão aqui da polícia militar, a viatura, a esposa, a suposta esposa dele, está logo mais à frente ali chorando. Vamos tentar conversar com o advogado, o advogado que conseguiu fazer com que o João Gustavo se entregasse. Doutor, por favor, doutor, a esposa aqui chorando. Doutor, foi muito difícil, ele acabou se entregando com a sua presença. É, ele entrou em contato comigo por telefone, eu saí do fórum e vim até aqui para ver se a gente resolve isso. Graças a Deus, tudo certo dentro dos conformes. Doutor, segundo informações, ele já tem passagem pela polícia por assalto, segundo a esposa dele que está aqui do lado. É, ele já tem uma passagem, mas infelizmente ele cometeu um delito desse aí grave, que tem uma criancinha aí, né? Mas, graças a Deus, ficou bom e nós vamos para a central agora e a justiça vai fazer a parte dela. Tá certo, doutor Dimas, muito conhecido aqui em Porto Velho, advogado do suspeito. A esposa, como dá para ver aqui, está chorando, gritando muito. Graças a Deus, o desfecho terminou favorável para ambas as partes. O suspeito acabou se entregando e também ambas vítimas que estavam como refém, tanto a mãe como a criança de dois meses, estão agora no interior do apartamento. Foi solicitada então a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros para dar os primeiros atendimentos à mulher que está passando mal. Com imagem de Joás Ferreira para o jornalismo da Rede TV.